ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Morre segunda vítima do incêndio criminoso em Novo Aripuanã. Traficantes torturam um trabalhador da Construção Civil confundido com o informante da polícia. Homem acusado de estelionato é preso ao tentar enganar uma vítima. Ele vendia terrenos e imóveis que já tinham donos. Municípios do Alto Solimões estão em estado de atenção por causa da cheia. E ainda a colisão entre carreta e moto na Ponta Negra deixa uma pessoa morta. Só hoje já são três grandes acidentes na capital. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. Na manhã de hoje morreu a segunda vítima do acidente criminoso, o incêndio em Novo Aripuanã, no início deste mês. E uma semana depois, a polícia ainda tenta identificar todos os envolvidos no caso. A vítima foi Marciane França de Castro. Ela estava internada no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus. Segundo a direção do hospital, a vítima estava com 55% do corpo queimado. O estado de saúde dela era considerado estável. Mas ontem à tarde teve complicações e precisou ser levada às pressas para a UTI, onde não resistiu e morreu hoje de manhã. Marciane foi a segunda vítima a morrer em decorrência do incêndio criminoso em Novo Aripuanã, no interior do Amazonas, no dia 4 deste mês. O incêndio foi causado por Lucinete da Costa Gama, que atéou fogo em uma casa com sete pessoas. A outra vítima foi um menino de dois anos. Mais duas crianças vítimas do incêndio estão internadas em Manaus. Uma delas, uma menina de apenas nove meses, filha de Marciane, permanece internada em estado grave na UTI deste Pronto Socorro, na zona oeste. O outro menino, de cinco anos, teve queimaduras de segundo grau, mas se recupera neste hospital, na zona sul. A mulher que causou o incêndio também está internada no Pronto Socorro, 28 de agosto. O quadro de saúde dela é considerado estável. Lucinete teve 20% do corpo queimado por moradores de Novo Aripuanã, que depredaram a delegacia e tentaram linchar a suspeita. Elas já foram identificadas, mais ou menos 13 pessoas, e ouvimos entre todos, até agora, mais ou menos 40 pessoas. Cada um dos participantes envolvidos nessa tragédia aí vai responder de acordo com sua gravidade. Quinze pessoas envolvidas na invasão já foram identificadas pela polícia civil. Segundo a polícia, Lucinete deve ficar presa em Manaus quando deixar o hospital. Dois homens acusados de estelionato foram presos nesta terça-feira. Um deles até chegou a vender a casa onde morava de aluguel. Os anúncios de vendas de casas e terrenos eram feitos em um site de compra e vendas na internet. Anderson Marques de Queiroz, de 26 anos, se apresentava como corretor de imóveis. Na última tentativa de estelionato, ele divulgou um terreno no valor de 15 mil reais. A vítima foi ao local e descobriu que o terreno já tinha dono e que não estava à venda. Foi quando resolveu procurar a polícia. Ao encontrar com o proprietário do terreno, ele falou, pô, novamente outra pessoa está querendo comprar, estão anunciando o meu terreno. Então, a senhora continuou a negociação e hoje pela manhã, a equipe do sexto de investigação estava em Campana, no momento em que ela foi efetuar o pagamento da entrada de 5 mil reais e o flagrante foi dado a voz de prisão em ambos. A audácia do acusado de estelionato é tanta que ele até chegou a vender uma casa em que era inquilino. Quando o proprietário chegou para cobrar o aluguel, a casa já estava em poder de outra pessoa. Como Anderson tem dificuldades na fala, o comparsa dele, Agnaldo Ferreira Oliveira, de 29 anos, atuava como tradutor para fechar o negócio. Anderson já tinha passagem pela polícia por cometer o mesmo crime. Os novos prefeitos do interior e são aqui em Manaus em um encontro que pretende prepará-los para a gestão. Todos os prefeitos foram convidados. Eles participam de discussões e palestras, ainda que o assunto não seja lá tão interessante para alguns. Mas aqui eles têm acesso a informações sobre a arrecadação, por exemplo, como equilibrar os gastos e a receita. Um mês vem bem, o outro também vem, o outro vai lá embaixo. Quer dizer, se ele não tiver controle nas contas, isso que eu queria falar agora, se ele não tiver controle totalmente nas contas, ele vai se perder logo no terceiro mês. Então isso para mim, que eu aprendi agora nesse momento, é muito importante. O encontro é organizado pela Associação dos Municípios e a ideia é ajudar os prefeitos na administração financeira das prefeituras. E tem muitos prefeitos novos, houve uma renovação muito grande nessa eleição e nós, como associação, precisamos orientar os novos prefeitos para que possam enfrentar essa crise e dar prosseguimento ao desenvolvimento dos municípios. Os prefeitos também reuniram com representantes das agências bancárias e instituições federais e estaduais. O INSS estabeleceu uma parceria com as prefeituras para digitalizar o sistema e evitar que beneficiários da Previdência venham até a capital. A entidade representativa vai fazer a coleta dessas informações, desses documentos, vão digitalizar e posteriormente a gente vai fazer essa análise. Ou seja, o cidadão não vai mais se deslocar, precisar se deslocar, por exemplo, lá do município de Envira, que não tem uma agência do INSS. A FUNASA também discute com as prefeituras como melhorar o sistema de saneamento básico. 85% dos municípios do Amazônia sofrem com água ou esgoto. Não tem um mínimo tratamento para isso. Então a FUNASA da Amazônia tem uma aproximação direta com esses municípios para encurtar esses projetos e torná-los real. O encontro vai até amanhã. Depois do intervalo, municípios do Alto Solimões estão em estado de atenção por causa da cheia. E ainda traficantes são presos acusados de sequestrar e torturar uma pessoa na Zona Norte de Manaus. Os detalhes daqui a pouco. E aí 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 E aí